Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Thaís Tutoriais, que está virando áudio de livro e que está virando canal de reflexão também. Agradeço muito pelos inscritos, agradeço muito para quem está deixando o like e quem está passando a dar uma olhada e diz, hum, interessante. Pessoal, eu quero fazer hoje chamar a atenção por uma reflexão muito importante sobre o que as pessoas estão falando nas redes sociais, nos Youtube da vida, sobre o que as pessoas estão falando no seu dia a dia, grupo familiar e etc. Por quê? O que você ficou pensando Thaís? Por causa de dois vídeos que eu assisti essa semana, porque como eu disse para vocês, eu não gosto dessa ideia de a gente ficar muito na direita, muito na esquerda e a gente não ter a opinião própria e a gente deixar que as pessoas falem por nós. E aí, eu gosto então de ver esses vídeos de quem se diz extrema esquerda, de quem se diz extrema direita, de quem se diz, né, pois é. Só que esse rapaz que eu estava olhando, ele não se diz ser de esquerda, mas ele tem pensamentos característicos que, como no meu caso, se for para caracterizar, eu sou de esquerda, pela forma com que eu penso. Beleza, quem são essas pessoas? Eu estava olhando então o vídeo do Gregório, do Vier, do Vivier, uma coisa assim, e do Mamãe Falei. Pois é. E aí, eu estava assistindo o vídeo do Gregório e ele estava falando sobre a importância de a gente pensar sobre os direitos humanos, da importância de a gente pensar que o armamento não é a salvação do mundo, da importância sobre a gente pensar nos outros seres humanos, de a gente refletir sobre a barbárie de matar pessoas que defendem os direitos humanos, como no caso da Marielle, como a todas as pessoas que vão morrendo. Por exemplo, no Brasil, onde mais pessoas que defendem os direitos humanos são mortas. Também sobre a importância de a gente pensar sobre os policiais que matam e dos policiais que são mortos todos os dias. Enfim, foi em síntese tudo isso que ele falou. E aí, o canal Mamãe Falei, ele criticou sobre o que o Gregório estava falando. Porque o Gregório é de esquerda, porque o Gregório é o vermelhinho dos direitos humanos, porque o Gregório estava fazendo as pessoas idiotas, igual uma moça que ele fez referência de idiota, que o Gregório estava colocando apelidos nas pessoas. Ok, eu achei assim, muito ignorante, desculpa, ignorante no sentido de assim, você tem conhecimento, você tem acesso à informação, você divulga a sua forma de pensar, mas você não pensa exatamente o que você fala, sabe? Ignorância, eu falo no sentido de quando a gente sabe como acessar as coisas, como pesquisar, como utilizar a mídia, como utilizar os meios de informação, e nós fechamos os nossos olhos e queremos fazer as coisas de uma forma contrária, por birra, por maldade, por simplesmente ser polêmico sem nenhum conteúdo. Gente, isso não é legal, isso não é nada engraçado, isso é ignorância, isso é burrice. Chato falar assim, mas é, gente, sabe? Ele disse que o Gregório, primeiro que ele comparou o Gregório vermelhinho dos direitos humanos. Gente, eu sou dos direitos humanos, eu sou pesquisadora dos direitos humanos, eu acredito nos direitos humanos, eu não saio por aí vermelhinho, colocando uma bandeira para cima e para baixo e dizendo, não saio, então assim, não vai, não coloque todo mundo num mesmo balaio, não coloque todo mundo num mesmo patamar só porque você concorda com as outras pessoas. Isso é generalizar, isso não é legal, não chame todo mundo de vermelhinho dos direitos humanos, porque eu não preciso ser esquerda para acreditar que direitos humanos é para me proteger também. Eu não preciso pertencer ao MST para acreditar que no Brasil nós necessitamos de uma reforma agrária, é questão de lógica, eu não preciso estar com eles para acreditar que nós precisamos pensar a nossa economia, nós precisamos de uma administração correta, nós precisamos de mais segurança aqui, na visão do Mamãe Falei de colocar, disponibilizar arma para todos, não é a melhor saída. Aí ele fez a comparação da República Tcheca, da mesma forma que o Gregório também fez a comparação, dizendo que o Gregório falou que na República Tcheca, eles usam menos bala em um ano do que aqui no Brasil em um dia, foi essa a comparação. Aí o Mamãe Falei disse, é, mas todo mundo lá na República Tcheca tem licença ao armamento, eles podem usar armas. Sim, eles podem usar armas, é liberado. Para quem passe por todos os processos de análise. Só que até onde eu sei, aqui no Brasil, se a gente passar por todos os processos de análise, também podemos andar com uma arma, nós também podemos ter o nosso porte de arma. O processo que eles têm que passar lá, é pelo processo de curso, eles têm que passar por um processo psicológico, eles têm que provar que eles são aptos de andar com uma arma na rua, sem oferecer risco à vida de outra pessoa. Aqui no Brasil também, pode ser que seja um pouquinho mais complicado, mas, gente, com a realidade do nosso Brasil, a forma, consciência que as pessoas têm em relação à educação, em relação ao preconceito, em relação aos estigmas, se tem coragem de colocar mão, colocar não, você colocar armas na mão de todo mundo, sem antes trabalhar o processo de educação, o processo de respeito, o processo de humanidade, dizendo que não é só porque eu tenho uma arma, eu posso sair por aí atirando em todo mundo. Então, assim, não dá. A gente tem, assim, você quer usar uma arma, mamãe me falei, ok, você pode ter uma arma, você vai lá, faça o curso, faça lá o processo de dois anos para você ter, admirar o alvo lá, atirar o alvo durante dois anos, passe pelo teste psicológico, se você passar, beleza, você vai ter a sua arma, ok? Agora, me diz uma coisa, é porque vocês fazem isso para dar armas para os medidos e querem tirar as armas dos policiais? Ué, se você quer dar arma para todo mundo, dizer que as pessoas podem se defender se tiver uma arma, para que me serve o policial? Entendeu? Para que serve... Não sei para que serve o segurança, para que serve o policial. Acaba a função deles. Eles não têm mais função, então, já que todo mundo vai pegar uma arma e começar a atirar. É para isso que existem policiais. É para isso que existem seguranças, para que eles nos protejam. Essa é a função deles. Nós, enquanto sociedade civil, nós temos a responsabilidade de trabalhar a nossa educação, que deve ser oferecida gratuita pelo Estado, sim. Porque nós vivemos em uma sociedade capitalista e o mercado nos oferece um emprego, o Estado deve nos oferecer a segurança, a saúde, a educação e a assistência social, pelo menos, é isso. O que o Estado, hoje em dia, não está oferecendo? Você quer? Ah, vocês querem acabar com a sociedade capitalista? Ok, claro, a gente faz milagre. Não é acabar com a sociedade capitalista. Sim, se um dia a nossa sociedade mudar, vai ser muito bom. Porém, enquanto vivemos em uma sociedade capitalista, não sejamos ignorantes e dizer que nós vamos acabar com tudo de uma vez, vamos privatizar tudo, sendo que nós já tivemos muito exemplo de que privatizar tudo não é a melhor saída, estatizar tudo não é a melhor saída, para isso que existe o equilíbrio entre sociedade e mercado, que nós temos hoje de fazer o quê? Enquanto isso não mudar, não seja bobo de falar tanta besteira. Não seja bobo de dizer que os pessoal de direitos humanos não querem proteger também os policiais, porque sim, até onde eu sei, policiais são humanos. Até onde eu sei, são, porque eu conheço muitos policiais e eu já cheguei perto deles, já conversei, já cheguei a tocar assim, aperto de mão, e eles pareciam muito humanos para mim. Então, direitos humanos também são para os policiais. Direitos humanos também são para pessoas do canal Mamãe Me Falei? Ou Mamãe Falei? Também são, pessoal. Então, deixa de ser bobo, deixa de ser ignorante, deixa de querer ser polêmica e utilizar pedaços de frases do que as pessoas falam para dizer o que vocês acreditam. Sério, se vocês querem passar o processo reflexivo de vocês, pelo menos peguem mais fontes e não sejam assim tão bobos, gente. É chato. Você faz com que as pessoas que te assistem sejam chamadas de idiotas e aí entra na mesma ladainha que você brincou com o Gregório, que o Gregório brigou com aquela, brincou com aquela moça e aí sucessivamente todo mundo vai se chamando de idiota e fazendo as pessoas de idiotas. Complicado, né? E, gente, e não generalize, pelo amor de Deus, não generalize, não sejamos feitos de bobo. Quando vocês verem alguma coisa na internet, vocês pesquisem para ver se isso é verdade. Quando alguém ficar fazendo um vídeo assim tão polêmico, vai lá e vê o vídeo da outra pessoa para ver se é exatamente isso que ela fala. Porque coisa polêmica sem demais que é jogada aos ventos, a gente tem que meio que duvidar o que será que essa pessoa está querendo dizer, de onde será que ela tirou essa informação. A gente não pode agarrar isso como se fosse uma verdade pura, porque não existe verdade pura. É muito complicado. A minha verdade não é a sua verdade. Então, a gente precisa procurar mais, a gente precisa entender mais para não deixar que essas pessoas nos façam de bobos, que essas pessoas utilizem da sua ignorância proposital para fazer com que nós fechemos os nossos olhos para o que está acontecendo em nossa volta. Ok? Isso, gente, não é querer ser esquerda, isso não é querer ser de direita, isso é, não querer ser feito de idiota. Ok? Agradeço muito pela atenção, pessoal, e até mais. Obrigado por quem está no meu canal, espero que vocês não fiquem muito chateados, e por favor, não deixem ser feitos de idiotas. O que eu falo não é uma verdade absoluta, então vocês também podem duvidar sobre o que eu falo. Deem uma olhada no vídeo do do Mamãe Falei, ele tem um monte de inscritos, milhão de mais inscritos que eu. O Gregório também, eles são super famosos, tem lá todos os seus inscritos, mas assistam o vídeo de um, assistam o vídeo de outro. Aí vocês vão ter uma noção do que eles estão falando, e aí vocês vão poder somar, colocar numa balança e dizer, poxa, gente, tem alguma coisa demais aqui. Ok? Obrigada pela atenção, beijo, a gente se vê. Tchau!